Olá, eu sou Adriano Brevilleire, eu sou o coordenador de infraestrutura do Tribunal de Justiça de São Paulo e sou responsável por um projeto de educação interativa em parceria com a empresa Broadneeds. Eu sou o Marcelo Morgantini, sou supervisor no Tribunal de Justiça, sou responsável pela gestão do contrato com a empresa Broadneeds e fui responsável pela elaboração do termo de referência que resultou na contratação da empresa. A educação interativa é uma forma que nós encontramos para poder transmitir informação e conhecimento aos funcionários do tribunal, de uma forma que abrangesse toda a estrutura do tribunal e que houvesse uma grande absorção e eficiência nesse conteúdo. Por que utilizar isso no tribunal? O tribunal tem uma condição geográfica muito grande abrangendo todo o estado de São Paulo e a gente precisava chegar até esses pontos distantes ou mesmo até os mais próximos de uma forma que não houvesse deslocamento de funcionários. Sendo assim, entendemos que usar a tecnologia existente no tribunal e agregar novas funcionalidades seria o mais interessante. Dessa forma, nós acreditamos que alcançamos a eficiência e eficácia necessárias e exigidas para o trabalho do tribunal de justiça. Foi em 2008, como disse, na demanda de transmitir conhecimento para novos magistrados. Os primeiros passos foram a realização de testes para a receitação do público, tendo em vista que a cultura, a nossa cultura interna, era de aula presencial. Então, começamos com dois pontos de transmissão de conteúdo. Esses testes foram muito bem aceitos, o que demandou uma contratação efetiva na empresa. O projeto veio trazer de cara, como eu já disse, a facilidade do magistrado no treinamento do magistrado e a facilidade dele continuar no local de trabalho enquanto realizava o treinamento necessário para a função. Eu acho que o grande ponto forte do projeto é a flexibilidade desse treinamento, dos funcionários e magistrados poderem, da onde for, seja de dentro do tribunal de justiça ou de suas casas ou de uma lan house ou algum ponto onde há tecnologia, poder fazer o treinamento. Outro ponto forte é a eficiência de você transmitir a informação. Ele pode assistir uma primeira aula, interagir com o palestrante, com o professor e depois, se necessário, assistir quantas vezes ele quiser para gravar e absorver a maior parte do conteúdo possível dentro desse modelo que foi colocado. Falando da estrutura, nós temos três câmeras nos auditórios, são sete auditórios e dois estúdios. Essas câmeras conseguem não só transmitir a imagem do palestrante, professor, como também conseguem transmitir a reação do público, consegue transmitir se alguém do público faz uma questão. Quem está assistindo online consegue fazer uma pergunta que é respondida pelo palestrante ali ao vivo. Caso o curso seja gravado, essa questão é respondida por e-mail, as questões, existe a possibilidade das questões virarem um fórum de discussão. Então, é tudo voltado para aumentar a curva de aprendizado de quem está acompanhando os cursos. Saímos de duas salas para nove salas. A demanda foi surgindo conforme as pessoas iam se familiarizando com o projeto. Os próprios usuários assistindo aulas, tendo acesso às salas, vendo como o produto estava saindo de uma forma profissional, com qualidade, entenderam o poder que essa ferramenta tem para a transmissão de conhecimento. Desde 2008, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem feito transmissões de suas palestras, eventos, aulas e solenidades através do sistema Núcleo Mídia da Prodnitz. Hoje, com 10 estúdios e estrutura completamente moderna, o projeto já atingiu a marca de mais de 3 mil transmissões, 800 gigas de informação, mais de 6 mil horas de conteúdo já captado. As salas de transmissão contam hoje com equipamentos de última geração. Com o Call Center especializado, a Prodnitz oferece atendimento rápido e qualificado para todos os usuários. Sempre comprometida com o avanço, a Prodnitz vem há bastante tempo trazendo solução e inovação tecnológica ao Tribunal de Justiça. Prodnitz, contribuindo para a melhoria da comunicação e difusão do conteúdo dos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prodnitz, contribuindo para a melhoria da comunicação e difusão do Estado de Justiça 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 do Estado de Just